Entre os prédios públicos com problemas de manutenção do município, o vereador Benedito Roberto Meira destacou no uso da Tribuna Livre a falta de autodivistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, para o Museu Ferroviário e a Estação Ferroviária aqui no centro da cidade. Eu tenho um ofício em mãos, eu fiz um documento ao comandante do Corpo de Bombeiros, o Tenente Coronel Minose, e ele respondeu. Nesse documento eu pedi para saber a situação, tanto da estação quanto do museu. O museu foi em razão do evento lá no Rio de Janeiro, em razão do incêndio, e a estação em razão da polêmica que causou aqui, de uma fala minha, em razão da ocupação que hoje é feita lá para algumas entidades. Em razão disso, eu fiz o pedido especificamente, sabendo se a estação e o museu possuem AVCB, que é a autodivistoria do Corpo de Bombeiros, mesmo porque lá ultrapassa 750 metros quadrados, que é exigido o AVCB nesses casos. Sem o AVCB, sem o autoivistoria, a prefeitura não pode emitir um alvará de funcionamento, ou seja, se você não tem o autoivistoria, você não tem o alvará de funcionamento. Primeiro passo, o próprio Corpo de Bombeiros disse que os dois locais, tanto o museu quanto a estação, estão em situação irregular, perante o decreto estadual, que regulamenta e disciplina esse assunto. Portanto, se não tem AVCB, não tem alvará de funcionamento. De quem é a responsabilidade? Quem é o proprietário do prédio? O proprietário do prédio é a prefeitura municipal, que adquiriu esse prédio, alguns anos atrás, por 6 milhões e meio, com a finalidade de sediar a Secretaria Estadual de Educação. E também até a Câmara Municipal. Não houve interesse de ninguém. Tanto é que a Secretaria hoje paga um aluguel de 25 mil reais e não ocupa o prédio. E a prefeitura, por sua vez, acabou destinando a ocupação do prédio pelo grupo de hip-hop, pela banda sinfônica, a orquestra sinfônica, que ocupavam o automóvel clube, o que também não tem AVCB e não tem, portanto, condições de funcionamento. Não tem em um lugar, mas o outro também não tem. E também a Academia Bauruense de Letras. Ou seja, a situação desses três entes é irregular hoje, perante o poder público municipal. A responsabilidade é da prefeitura? Sim. O senhor deve informar o Ministério Público, a prefeitura e também o Juizado da Infância e da Adolescência? Eu vou fazer isso porque eu conversei com o coronel Minose, do Corpo de Bombeiros, e ele disse que frequentemente conversa e dialoga com o secretário, com o Ministério Público, com o doutor Henrique Varonês, e que diz respeito à emissão de AVCB de uma série de outros estabelecimentos aqui no nosso município. E ele tem o conhecimento e o controle disso. Eu disse para ele, eu perguntei para ele se ele tinha conhecimento desses dois locais, ele disse que não. Então, eu entendo que a partir do instante em que eu faço uma solicitação de um documento dessa natureza ao Corpo de Bombeiros, e vindo uma resposta negativa, eu tenho por obrigação, como vereador, comunicar o prefeito, notificar o prefeito sobre essa irregularidade, e também vou notificar o Ministério Público, o doutor Varonês, em razão do assunto ser pertinente à sua pasta, e também o doutor Lucas, que é o responsável pelo Ministério Público, no que diz respeito à infância e juventude, mesmo porque lá é ocupado por muitas crianças e adolescentes. Vereador, há também falta de AVCB na própria prefeitura municipal, teatro municipal, escolas, esses locais, câmara, o próprio local que não tem, como fica a situação desses locais? Olha, eu entendo o seguinte, que todos esses locais devem pelo menos tomar iniciativa em fazer alguma coisa. O que é essa iniciativa? É diferente, se você tem um imóvel particular e você vai pedir uma vistoria para o Corpo de Bombeiros, você particular tem que contratar um projeto, contratar um engenheiro, para que ele faça um projeto e esse projeto é apresentado no Corpo de Bombeiros. Quando você faz isso com um prédio público, essa contratação desse projeto é por meio de licitação, então você tem que fazer isso também por meio de licitação. O que é preciso saber? Será que esses órgãos públicos, os seus responsáveis, fizeram o pedido de recurso, de orçamentário para isso? Vou dar um exemplo, o quartel da Polícia Militar na Vila Antártica, ele não tem AVCB, mas o comandante me afirmou e eu vi, eu conversei com o próprio Coronel Ayrton, que era o ex-comandante de lá, ele fez um pedido e o Estado não disponibilizou orçamentário para que ele pudesse contratar um projeto técnico. Então, se alguma coisa acontecer nesse prédio, a responsabilidade não recai no comandante, recai no governo do Estado que não disponibilizou orçamentário. O que eu quero deixar bem claro é que quando se tratar de prédio público, o gestor daquele prédio público, ele tem por obrigação impedir recurso orçamentário para a elaboração do projeto técnico, que é o primeiro passo para que se possa discutir a emissão de um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.